Música Estamos de volta e eu quero saber de você, você já ouviu falar no esporte chamado Downhill? Um atleta de aparecida é destaque nessa modalidade, agora já pensa nas competições fora do país. Até a escadaria da cidade de Santos, o ciclista já encarou, dá uma olhada. O Wallace Miranda é um dos nomes mais conhecidos do Downhill. A carreira na modalidade começou há 10 anos, depois que ele desistiu do motocross. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma moto para competir quando eu era pequeno. E eu acho que a bicicleta veio para suprir um pouco da vontade de andar de moto. Eu andava de bicicleta para me divertir, para distrair, era o que mais parecia com a moto. O último título do atleta foi no Campeonato Paulista do ano passado. Foram nove conquistas consecutivas. Além do estadual, o atleta também obteve vitória em duas edições da competição brasileira. O medalhista se destaca ainda nas provas urbanas, como por exemplo a da Escada de Santos. Em 2009 ele desceu 650 degraus em apenas 1 minuto e 3 segundos. O Wallace agora treina pesado para o Campeonato Brasileiro, que será realizado em julho no Rio. Depois ele embarca para a Europa, onde vai disputar o Circuito Mundial. A primeira etapa será na Eslováquia. Depois o atleta segue para a Escócia e Itália. O treino puxado três vezes por semana é para superar os australianos, considerados os melhores na modalidade. Lá fora as pistas exigem muito dos pilotos. E também é uma coisa que eu tenho que estar muito bem preparado. É que lá fora eu costumo andar de bicicleta durante essas provas, durante todos os dias, a semana inteira, final de semana. É uma coisa que eu não estou acostumado a fazer aqui. Então eu tenho que fortalecer bastante o físico para aguentar o tranco. Os australianos, o povo tem uma cultura já da bicicleta. Isso foi passando de geração para geração e os pilotos acabam se destacando por causa disso. O Wallace quer fazer diferente com o filho Gabriel e nem precisava. Só o exemplo do pai já é um grande incentivo para ele. Eu pretendo, a estrutura que eu não tive no início, eu pretendo dar para ele, para ele evoluir e chegar ainda mais de onde eu estou chegando hoje. Daqui a pouco o seu filho vai passar a você, Wallace, radical. Só uma correção. Ontem eu falei nome errado, é Lyon. Foi o Bayern de Munique e o Lyon fizeram uma partida sensacional ontem. Dois jogadores expulsos. Olha o Carme vindo de tiração aqui. Quanto foi o jogo? 1 a 0. E para quem? Para o Bayern de Munique. Beleza. Agora, tem que esperar a partida de volta. Pessoal lá da E-Lab, ó, falou, zoou com a minha cara, Lyon. Vamos para o próximo bloco, as notícias do futsal. Daqui a pouco tem Big Band muito mais para você. Fica aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri